Na nossa contagem, 22 dias para a destruição das provas que estão no servidor da Odebrecht e que podem inocentar Lula, culpar os verdadeiros bandidos. 72 dias da publicação do documento do Duplo Expresso, documento que tem 5 crimes de Moro ali comprovados e a galera fazendo cara de paisagem para o documento. 56 dias da execução de Marielle e Anderson, 56 dias. E 32 dias, um mês e dois dias da prisão ilegal do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem damos aqui o nosso bom dia, bom dia presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como fazemos todos os dias e somos solidários, estamos sofrendo com essa prisão, criminosa de uma pessoa que não praticou crime, estamos em defesa da sua liberdade e do seu direito de ser candidato, como é desejo do povo brasileiro. Rômulos, o mesmo Cematos que lançou aqui o 5 Gomes, esse cara é bom, ele dá sua escolha, o Cematos que lançou o 5 Gomes, o Ciro Gomes que não sai dos 5, agora ele lançou aqui, além do voto impresso, tem o Voto Expresso, ele vai lançar essa campanha do Voto Expresso. Muito bem, o Cematos continua tendo essas ideias aí, porque essas coisas são importantíssimas para a disputa política eleitoral e chegar no povão. E aqui outro dia eu estava vendo na França alguém falando, política é conversar, política é falar e chegar às pessoas. Então é importantíssimo esse tipo de sacada. O Wellington tem uma mente privilegiada para se sair com essas, mas o Cematos está aprendendo também já o ofício. Aprendendo não, de repente ele é melhor do que eu aí, então um melhora o outro. Obrigado aí Cematos por essas sacadas geniais, porque 5 Gomes para mim foi uma pérola assim, assim, eu, certo? Então... O Wellington, eu queria chamar, convidar a galera para ler o artigo que eu publiquei ontem, porque eu publiquei bem tarde ainda, já passava da meia-noite no Brasil, aqui passava das 5 da manhã, eu dormi pouco essa noite para poder entregar esse artigo aí, que é o seguinte, plano B nervoso, dois pontos, a base e Glaze impedem sabotagem à Lula. Eu vou ler o resuminho aqui que eu fiz, é o seguinte, o fato de Glaze e a base terem fechado questão em torno da candidatura de Lula forçou os apoiadores do plano B na política e na Globosfera a saírem do armário. A gente viu aí desde o fim de semana o site da Globosfera, que é só uma parte da Globosfera, atenção, não é todo mundo, mas a Globosfera, que são aqueles que vivem de operar pinça junto com a imprensa golpista, eles saíram aí mais uma vez de uma forma cartelizada, todos eles publicando artigo falando que tinha que largar o Lula de mão e agora tinha que passar a apoiar ou Ciro Gomes ou Haddad, ou Ciro Gomes e Haddad. E aí também a gente viu políticos, desde a semana passada, o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, tinha falado isso, aí deu aquela confusão, depois ele foi lá, eu até brinquei, ele que é de confusão judaica, mas eu brinquei que ele teve que beijar a Cruz, foi lá com a Glaise Hoffmann do lado, olhando lá visitar o Lula e falar que não, que é Lula até o fim da linha. Então, saudamos todo mundo, Jacques Wagner é muito bem-vindo no apoio a Lula, essa é a posição correta. Mas então, ontem tivemos aí o Flávio Dino, depois veio a Manuela Dávila ao longo do dia, então a gente tá vendo que esse pessoal que articula o plano B, eles foram forçados a sair do armário. Por que a gente fala forçado a sair do armário? Porque é evidente que todos eles, por conveniência político-eleitoral, queriam seguir dizendo até o fim, ad eternum, que eles lutaram pela candidatura do Lula, mas não deu. Aquela história que a gente falou aqui no Wellington, é Lula até onde der, aí o Wellington lançou, não, não é Lula até onde der, é Lula porque o povo quer. Então, eles queriam dizer, a gente lutou, mas não deu, então agora é o plano B. Na verdade, eles acreditavam, por que eles faziam isso? Porque eles acreditavam que seria fácil dobrar o presidente Lula com prisão. Mas, na verdade, a prisão, com isso, com essa consumação da violência, o Apolo e a Lula, em vez de arrefecer, ele só faz crescer. Aí o Wellington falando das pesquisas que têm sido feitas e não têm sido divulgadas. Com isso, com esse crescimento, o binômio Glaze e Lula segue tendo em suas mãos a última cartada para tentarmos derrotar o golpe nessa geração política. Colocar em xeque o projeto de eleições fraudulentas, em que o golpe deseja escalar os times adversários, entre aspas. Atenção! Tanto o time da direita, como o time da esquerda, entre muitas aspas. Como a gente fala aqui, o plano B é de bastardo do golpe. Tem o filho legítimo, que é o candidato dos partidos tradicionais da direita, mas tem o filho bastardo, que é o candidato que o golpe quer impor ao PT. Como assim? Como assim que a direita vai escalar o candidato do PT? Depois do golpe. É mais um golpe? De jeito nenhum. Então, paradoxalmente, é isso que é interessantíssimo, é uma ironia, Quanto mais os partidários do plano B vêm se esforçando, não, vêm se forçados a expor, já agora, desde já, mais de três meses antes do registro das candidaturas lá no TSE, eles vêm forçados a expor a sabotagem que eles vinham fazendo, até aqui de forma disfarçada, insidiosa ao Lula, quanto mais eles fazem isso, mais dependentes eles ficam do chamado dedaço, que é aquela habilidade de uma pessoa apontar um ungido, uma pessoa para ser o seu sucessor, tirar do bolso do colete, como o presidente Lula fez com a Dilma em 2010. Mas, quanto mais eles se expõem, mostrando que estão traindo o Lula, mais dependentes eles ficam da habilidade do Lula de indicar o plano B. Então, eles querem forçar o Lula, porque sem forçar o Lula a indicar esse plano B, seja na Fernando Haddad, Ciro ou a chapa FHC, não tem chance. Isso aí não passa numa primária do PT de jeito nenhum. Então, quanto mais eles se expõem, mais eles botam a cabecinha para fora, mais eles ficam dependentes do próprio Lula. Quanto mais eles traem, mais eles expõem a tradução, mais eles ficam dependentes do traído. Isso é um paradoxo e uma ironia. E eu terminei falando que o presidente Lula, embora esteja lá aviltado por uma questão, por essa ignomínia que é essa prisão ilegal arbitrária, ele deve estar sorrindo com essa situação de canto de boca pela ironia do pessoal que está tentando puxar o tapete dele, está totalmente dependente da indicação dele do plano B. E oxalá, com o nosso apoio, é aí que é importante. Você, eu falei isso também, terminei com uma mensagem extremamente positiva, que é genuína. Você é o responsável por isso. Você que está aí do outro lado da base. Você, mantendo esse movimento que deve se fortalecer ainda mais, você está dando o esteio político para Glaze Hoffman conseguir impor essa agenda internamente, a candidatura, a manutenção da candidatura do presidente Lula até as últimas consequências. Então, você está dando sustentação à presidente Glaze Hoffman e ao presidente Lula para resistir. Então, tem que continuar. Os dois, a gente está fazendo a nossa parte e eles estão fazendo a deles até agora. Então, como diria o Temer, tem que manter isso aí, viu? É isso, galera. Tchau, tchau.